Nova Manhã, Corpo, Cabeça, Coração, com Renata Veneri. O sedentarismo e suas consequências são fatores de risco para doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Se você não gosta muito de se mexer e também tem medo de começar, te convido a acompanhar aqui a conversa de hoje da nossa colonista Renata Veneri com o médico cardiologista do Agacor, doutor César Jardim, importantíssimo, hein? Fala Renata. Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração e a gente tá cuidando tanto dele, Renata, mas ainda a série não acaba nunca. A gente precisa ouvir, assimilar, repetir, propagar, é por isso que a gente está aqui pegando aspectos diferentes da saúde cardiovascular, tratando basicamente sobre infarto e AVC para que você possa saber o que você pode fazer para controlar os fatores de risco que são os que mais realmente importam nessa saúde cardiovascular. E eu chamo aqui para a roda o cardiologista César Jardim do Agacor, é sempre um prazer tê-lo aqui comigo. Doutor César, como conscientizar a população sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis? Me ajuda. Oi, Renata. Eu não tenho dúvida de que a conscientização é a arma que a gente tem para a população poder diminuir os riscos da doença cardiovascular. Vale lembrar que doença cardiovascular compreende acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Por que da conscientização? Porque essas doenças cardiovasculares estão relacionadas via de regra aos fatores de risco. E quais são esses fatores de risco? A obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, o colesterol e ou o triglicérides elevado, a pressão elevada, a presença de diabetes e muitos desses fatores de risco, numa fase inicial, principalmente, não mostram nenhum sintoma. Então, muitas vezes, a conscientização de que isso está relacionado a mais doença cardiovascular é o que faz com que o paciente vá verificar a sua pressão, vá fazer um exame de sangue, onde você pode facilmente ver o nível do colesterol, o nível do triglicérides, a taxa de glicose e tudo isso, uma vez controlado, você diminui o risco de uma doença cardiovascular. Esses fatores de risco são os que estão ao nosso alcance para poder controlá-los e diminuir a probabilidade de doença cardiovascular. Mas vale lembrar que ninguém está ficando mais novo, então a idade, ao longo do tempo, pesa como um fator de risco também e, muitas vezes, famílias que têm uma genética para a doença cardiovascular. Doutor César, e esse passo a passo, o passo a passo começa com uma simples avaliação clínica. Eu acho que o passo inicial é esse, onde você vai ter uma simples medida de pressão arterial, que você pode identificar alguma alteração e fazer uma orientação, que muitas vezes só com mudança de hábito é possível de controlar, seja com dieta com menos sal, seja com perda de peso, seja com atividade física. Também com exame de sangue, exame laboratorial simples, onde se verifica nível de colesterol, nível de triglicérides, nível de ácido úrico, presença ou não de diabetes, que também, através dos hábitos, você pode muitas vezes controlar e, quando não é o caso, muitas vezes tratar de uma forma mais específica. Além disso, tem a interrupção do tabagismo, quando é o caso, e principalmente o incentivo para fazer atividade física. Eu acho que ninguém precisa virar atleta de um momento para o outro. Uma simples caminhada, uma simples atividade física que envolva peso, uma atividade física do tipo pilates, tudo é válido, tudo é interessante, tudo vai contribuir para você ter incentivo, para você melhorar esses fatores de risco, controlá-los muitas vezes e diminuir a presença e incidência de doença cardiovascular. Doutor César, não é raro pessoas me procurarem para dizer, Renato, eu tenho medo de me exercitar, meu coração começa a acelerar, eu acho que está tudo muito errado. Para as pessoas que têm medo, né, que não convivem com o exercício, o que dá para a gente falar, para acalmar e para trazer essa pessoa para esse hábito saudável, para essa rotina de um acompanhamento, de um exercício físico regular. Para as pessoas que têm receio, medo de fazer atividade física, eu acho que a nossa função é desmistificar essa impressão. Acho que elas têm que entender a atividade física como um aliado, seja na forma de prevenir a doença cardiovascular, seja na forma de prevenir os fatores de risco, seja na forma de tratar os fatores de risco, uma vez já instalados. Então, eu exemplifico aqui, quem faz atividade física tem mais facilidade para parar de fumar, quem faz atividade física perde peso, o que vai contribuir no combate à obesidade, quem faz mais atividade física melhora seu nível de pressão arterial, quem faz mais atividade física também melhora as taxas de triglicérides, colesterol e taxa de glicose. Então, se a gente for entender como uma medicação, a atividade física é perfeita, porque muitas vezes pode não custar nada e é uma medicação que vai tratar e influenciar de forma benéfica N fatores de risco que estão envolvidos com a doença cardiovascular. Muito obrigada, doutor César Jardim, cardiologista, te ajudando a se ajudar. E amanhã a gente fala sobre genética, porque a gente traz aqui os fatores ambientais, esses fatores que estão nas nossas mãos e aqueles que não estão, né? Qual é a conta que a gente deve fazer? Volta amanhã que eu te espero. Até lá! Renata Veneri tá sempre com a gente aqui todos os dias, trazendo ótimas dicas pra você e sempre também abordando aí o corpo, cabeça e coração dessa vez com essa série aí a respeito do infarto e também do AVC. Como é que a gente pode se prevenir?